o plantio de coentro orgânico compartilhando com vocês hoje o plantio e quando vem a germinação até dar o ponto vocês vão ver o vídeo no começo até o final canteiro preparado com adubo orgânico adubo é de gado né o vinho e a terra cavado os canteiros arrumadinho feitas leirinhas ó ele é com a enxada mesmo jogada a semente e agora só faz aqui ó minha família estamos aqui nas hortas e hoje eu quero mostrar a vocês isso daqui ó mostrei plantando nem falei hora que é quase um ponto de colher eu vou estar mostrando a vocês o resultado a gente não pode dizer né mata cobra mostra o pau aqui ó olha olha que maravilha olha como é que está lindo fala para mim tem coisa mais bonita do que esse aqui ó um temperinho verde desse aqui para você tá refogando a sua carne aí pensa aí chego da água na boca viu olha tudo tudo aqui se quiser fazer a colheita já pode fazer né já tá pronto sempre sendo uma folha novinho né aproveitando todinho tá aí ó só crescendo de boa né tô com esse aqui no ponto daquele ali tá quase um ponto preparando os canteiros mais aqui ó vendo tempo é pouco né mas aí que um tempo que sobra a gente faz né ó que você meteria que tá saindo já alface né alguma outra tem muita a alface aí aqui tem outra coisa de coentro né eu plantei também e ali tem um de cenoura olha que maravilha aqui eu plantei uma salsinha mas tá meio devagar viu bem devagar mesmo assim os pezinhos que é lá e eu não é isso minha família se vocês gostaram do vídeo já sabe né eu queria só mostrar vocês vocês mesmo então tá avisada para vocês deixa um like para gente que é muito importante né seu like muito importante no trabalho se você for novo por aqui botou fé nos nossos vídeos aqui viu que realmente funciona se inscreva no nosso canal você vai passar a acompanhar os vídeos diariamente aqui né você vai estar acompanhando todos os dias praticamente um vídeo novo a gente mostrando simplicidade né sem enfeitar muito mas uma maneira eficiente que produz um grande abraço até o próximo e aí